Salve galera do canal, tamo de volta com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like e também se inscreve aí no canal, tá bom? Nesse vídeo a gente vai falar dos salários do último evento do UFC que teve Wolverine contra o Alty Harris na luta principal e vamos também trazer duas notícias aqui pra vocês, tá bom? Mas antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, vai aqui embaixo, se inscreve e também compartilha o vídeo aí pra ajudar o nosso canal, tá bom? Bem, vamos lá então, primeiro assunto é os salários do UFC Fight Night, Wolverine vs. Harris Eu não vou colocar na tela aqui todos os salários, eu vou falar somente aqui das lutas ali do card principal, tá bom? Vamos lá, Alistair, Wolverine, Wolverine sempre é muito bem pago, mas ele teve uma redução aí no seu salário Ele recebeu 415 mil, ele tava acostumado ali a ganhar bolsa na casa dos 800 mil, então ó, deu uma baixadinha aí na bolsa do Wolverine O seu adversário ali na luta principal, que foi o Alty Harris, recebeu 85 mil Na luta co-principal, a Claudinha Gadelha enfrentou a Angela Hill, a Gadelha recebeu 113 mil pra esse combate, enquanto a Angela Hill recebeu 64 mil Terceira luta ali do card principal, tivemos o Dan Iddy contra o Edson Barbosa O Dan Iddy acabou vencendo a luta, ele recebeu 105 mil, enquanto o Edson Barbosa recebeu 99 mil Dando sequência aqui, tivemos a luta ali envolvendo o Eric Anders e também o Christoph Jotico O Eric Anders recebeu 66 mil e o Christoph Jotico recebeu 118 mil, foi o salário aqui dele nesse combate Song Yongdong e Marlon Vera fizeram a luta da noite, o Marlon Vera recebeu a quantia de 125 mil, com bônus ali de 50 mil E o Song Yongdong, ele acabou recebendo aqui 151 mil, foi o salário aqui do chinês nesse combate Os demais valores, pra quem quiser conferir, vai ficar tudo aqui na descrição, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora aqui de John Jones e Francis Ngannou, o presidente do UFC Na coletiva após luta do evento do Overeem com o Alty Harris, ele tocou nesse assunto, foi perguntado pra ele sobre essa luta Ele acabou comentando o seguinte, ó, eu vou pôr na tela aí o que o Dana White comentou de Francis Ngannou e John Jones Abre aspas, tudo é possível, quero dizer, eu não sei se aqueles caras realmente querem a luta, entende? Mas deixa eu falar, eu não sei se é o caso dos dois, mas você vê muitas conversas online Mas promover lutas é um jogo totalmente diferente, fecha aspas, foi o que falou aqui então o Dana White Então por hora, o Dana White deu uma baixada na bola aí, tanto do John Jones como do Ngannou E falou que até o momento aqui não tem nada, nada aí do UFC querendo colocar os dois dentro do octógono Mas ele falou aqui o seguinte ali, que online rola muitas coisas, que na hora de você promover a luta Realmente tem muitas coisas que acabam atrapalhando, e nesse caso aqui eu tenho certeza que uma coisa vai atrapalhar bastante Que é a questão aqui do cheque do John Jones e do cheque do Francis Ngannou Eu tenho certeza que o Ngannou não vai lutar aí por 200, 300 mil, o John Jones muito menos O John Jones tem uma bolsa ali na casa dos 500 mil, eles vão pedir uma bolsa de Conor McGregor Uma bolsa ali na casa de 1 milhão pra cima pra fazer esse combate aqui Não sei se o UFC neste momento aí, com todos os problemas que vem tendo, cancelando eventos, toda essa pandemia Eu não sei se o UFC vai ter toda essa grana pra investir somente no John Jones e no Ngannou Não sei cara, eu não sei sinceramente, o Jones apesar de ser um campeão bem dominante Ele não é um dos maiores vendedores do UFC cara, não é Se a gente pegar os pay-per-views aí do Jones, hoje em dia não são mais divulgados os números Mas mesmo antigamente ali quando eram divulgados, o John Jones ficava atrás ali do McGregor, da Ronda Do próprio Anderson Silva, do George Sampierre O Jones vinha ali na quinta, sexta posição ali, entre os maiores vendedores Então ele nunca foi um cara vendedor assim de pay-per-view Pro UFC chegar e casar uma bolsa milionária aí pra ele Mas enfim, é um lutão, é uma luta que todo mundo gostaria assim de acompanhar John Jones e Francis Ngannou, eu acho que é uma das melhores lutas que o UFC tem pra este momento A moral do Ngannou tá lá em cima e o Jones é o John Jones, então não precisa nem a gente falar Então, no momento, Dana White deu meio que uma baixada na bola Meio que não quis confirmar, nem quis aqui dizer que a luta não pode sair Então ficou meio em cima do muro aqui o Dana White Mas vamos aguardar pra ver os próximos capítulos Será que essa luta realmente sai do papel? Comenta aí embaixo Bem, a última notícia aqui do vídeo, vamos falar um pouquinho da aposentadoria do Henry Serrudo É a verdadeira volta dos que não foram Henry Serrudo se aposentou no UFC 249, logo após vencer ali por nocaute o Dominic Cruz E agora, o seu empresário Ali Abdelaziz, que é o mesmo empresário do Camaro Usman, do Kabib Nurmagomedov e de outros lutadores Ele acabou dando uma entrevista pra TMZ Sports, onde ele falou que o Henry Serrudo pode voltar sim Mas ó, tem que pagar o dinheiro certo aí pra ele Vou colocar na tela aqui um trecho dessa entrevista Ele acabou falando o seguinte Abre aspas Henry está chegando agora no seu auge Como você vai se aposentar no auge? E o pay per view do UFC 249 vendeu muito bem E você tem que ganhar dinheiro As coisas podem ser modificadas um pouco Sim, com certeza Mas no fim do dia, isso entre nós E entre eu, Henry Serrudo e o UFC Henry tem todo mundo de joelhos agora Eu não acho que ele vá se aposentar Vocês vão vê-lo lutar neste verão É isso que eu penso Fecha aspas Foi o que colocou aqui então O empresário do Serrudo Então, se o empresário está falando que a gente vai ver ele lutar Então foi um blefe danado essa aposentadoria aí do Serrudo, cara E na minha opinião, ele que volte quanto antes, cara Que não fique enrolando tanto Porque corre risco aí do UFC acabar casando logo uma luta aí pro Peter Ian contra alguém E o Serrudo fica sem cinturão Vamos aguardar pra ver O Dana White já falou que o Peter Ian vai disputar o cinturão Com o Serrudo ou sem o Serrudo Ele vai disputar o cinturão em breve Então se o Henry Serrudo não se mexer logo Não acertar de uma vez aí essa renovação dele aí E o salário aumentar Ele quer ganhar mais dinheiro Isso aqui já ficou claro aqui nessa entrevista Se ele não acertar logo isso aqui Corre o risco de um cara que era duplo campeão Acabar ficando sem nenhum cinturão Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam das notícias Deixa o like aí pra ajudar o canal Se inscreve, eu volto logo mais Grande abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau E foi Tchau, tchau 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 Tchau, tchau